Música Dia 7 de outubro teremos eleições a nível de Brasil As eleições municipais São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, qualquer estado Municipais, para prefeitos e vereadores Todo o país serão mais de 100 e tantas mil pessoas que disputarão eleições de prefeitos e vereadores Nosso partido concorrerá em mais de 2.800 municípios Não resta dúvida que a determinação do PRTB é lançamento de candidatura própria Em municípios, especialmente os maiores E os menores também Não resta dúvida que São Paulo, capital mais envolvida entre os países Não poderia faltar a regra determinada e estatuto do PRTB E eu como seu fundador e presidente e guardião maior desse estatuto Não poderia ser o exemplo, primeiro, de sair candidato e ser o candidato a prefeito de São Paulo Ganhar ou não é consequência, todo mundo sabe O importante é que o partido tem que estar na luta de disputa E o povo de São Paulo quer ver qualquer partido, qualquer político disputando É como um time de futebol Se ele não disputa o campeonato, ele deveria existir Nem deveria existir, muito menos o partido Se não disputar uma eleição, muito menos deveria ser constituído E o partido PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro Que nasceu sob o sigo de Deus, da família E acima de tudo o nacionalismo, nosso verde e amarelo Se propõe também nas urnas a enfrentar o seu desiderato, o seu destino Que é disputar e ganhar E se não ganhar, servir especialmente ao povo Ganhar com o povo e para o povo Com propostas viáveis, factíveis para servir a nossa sociedade Por isso que quero aqui anunciar de público Que no dia 10 de junho próximo Que é o primeiro dia previsto na lei 9.504 Para a formação em convenção do alinhamento partidário Ou seja, o primeiro dia das convenções partidárias Que vai do dia 10 de junho a 30 O PRTB Paulista sufragará uma vez mais o meu nome Como candidato a prefeito de São Paulo Eu espero que tenhamos aqui na Sede Nacional Muitas pessoas Sejam eles do próprio RTB Seja o povo em geral Que venha ao concurso Dessa convenção que sufragará Levi Fidelis Uma vez mais candidato a prefeito de São Paulo E lembrando que será a partir das 10 horas De domingo 10 horas de domingo, dia 10 de junho É um domingo, hein? Em pleno feriado praticamente Mas muita gente que comparecerá Se surpreenderá Tenho certeza absoluta Com a ênfase das nossas propostas Que aliás todo mundo já sabe Que nós enfrentamos toda a campanha Com destemor Com muita vontade e garra E propostas para servir o nosso povo E acima de tudo com o carinho que temos para com todos Todo mundo está convidado Inclusive você Venha na Sede Nacional do PRTB A Alameda dos Tupiriquins 1210 Moema no dia 10 de junho próximo Aliás, o Brasil todo está convidado Não sei se aqui caberá Mas as emissões de rádio e televisão estarão aqui Os jornais eu tenho certeza E Levi Fidelis é o primeiro candidato de partido político A ter o seu nome Sufragado em convenção para disputar as eleições Deste ano E vejam bem alguns que achavam Diziam por aí A Levi Fidelis vai sair candidato Vai apoiar o Haddad Vai apoiar o Chalito Sei lá quem Certo Gente, desde o início eu falei A determinação nossa e a orientação É deste que eu vos falo Sou fundador e presidente Sou pai deste partido Como pai é minha responsabilidade Ganhando ou não Não interessa É sair candidato Para levar ao povo De São Paulo e do Brasil O bom exemplo De disputa E essa disputa Estará sendo realmente realizada este ano A partir do dia 10 Eu conto com vocês E acima de tudo Vocês me terão este ano Nos debates Porque o PRTB possui Tempo de televisão Possui horário de televisão Não é? Porque elegemos deputados federais Aliás, alguns estão com um certo receio Em alguns candidatos Alguns veem comunicação Que até nos chamam, né? Já nos chamaram lá A Rede Gazeta A Rede Record A Globo A Bandeirantes Muito bem A CBN Eu espero que continuem nos chamando Para os debates Porque estaremos Todas as vezes que nos convidarem Presentes A todo tipo de debate Para levar a São Paulo A nossa mensagem Muito obrigado a todos E fiquem certos Levirvidades Prefiro o geral O resto é a copa, hein? Vai, até a próxima 28 pra gente mudar PRTB PRTB